Olá pessoal, eu me chamo Marta, sou moradora aqui do povoado de Umburana e venho aqui pessoal, falar minha versão a respeito dessa situação aí que está ocorrendo aí com o atual vereador aqui da nossa comunidade isso aconteceu dia 12 de outubro de 2021 ele entrou sim no meu portão aqui, abriu meu portão, entrou no meu espaço me agrediu sim pessoal, ele pegou sim no meu seio e eu falo pra vocês aqui, depois dessa situação, vem acontecendo outras também que está na justiça, está lá, está na justiça, está sendo julgado está sendo julgado, é tanto pessoal, que o Ministério Público foi favorável a mim foi favorável a mim, houve até pedido de prisão infelizmente, não sei o que aconteceu, que não foi cumprida mas veio pedido de prisão pra esse indivíduo há uns dois meses atrás, tentou me jogar em cima de uma certa de arame veio com a moto, com a bis, jogou em cima da minha moto num lugar chamado Ladeira Vermelha, que eu acredito que muitos conhecem um lugar meio que deserto e eu fui pro hospital, fui medicada, está lá no hospital também fiz corpo de delito, está registrado na delegacia entendeu? Eu estou sob medida de proteção aconteceu e peço a compreensão de todos vocês principalmente, principalmente vocês vereadores principalmente, que está lá pra defender o direito do cidadão então eu como mulher e como cidadão eu venho pedir a compreensão de todos vocês eu venho pedir que vocês olhem por mim também